Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre C6 Bank, novidade chegando, chegando. É, o Chase e o C6 Bank já começaram uma campanha aí, forte para quem viaja para fora do Brasil, hein? Estados Unidos saque zero nos caixas do Chase, com o C6 Bank no débito. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, minhas amigas, como vocês já sabem, o C6 Bank firmou uma parceria, o Chase aí comprou uma parte, é sócio na verdade, né? Do C6 Bank e agora eles lançam mais uma campanha. Mas antes, dá uma olhadinha, um pedacinho desse vídeo, onde eu comento da nova parceria do C6 Bank com o Chase. Veja, podemos esperar agora que o banco C6 Bank ganhe mais poder de aceleração, o banco quer chegar logo nos 25 milhões de clientes, com 14 milhões, com a força do JP Morgan, com o investimento que foi aplicado. Com certeza, o C6 Bank se tornará um dos maiores bancos digitais do Brasil, hein? E agora, com o JP Morgan, podemos esperar de tudo, como melhores investimentos, mais investimentos, mais cartões de crédito, mais cartões com fidelidade, novos programas, novos benefícios. Cliente do C6 Bank com o JP Morgan Chase, eu vejo que só tem a ganhar. E agora, os brasileiros, os clientes do C6, que viajam para fora do Brasil, tem mais essa novidade. Veja, C6 Bank Chase, conta global, saque grátis, nos Estados Unidos, em caixas eletrônicas do Chase. Olá, Leandro, agora você pode fazer saques gratuitos em qualquer caixa do banco Chase nos Estados Unidos, com o seu cartão de débito da conta global. Funciona assim, sempre que você fizer um saque, a taxa de 5 dólares será estornada para a sua conta, custo zero para você. Aproveite mais esse benefício que o banco da sua vida tem para oferecer na sua próxima viagem. Existem diversos caixos do banco Chase nos Estados Unidos. Para consultar a localização, dê estoque aqui. E aí, você clicando aí, você vai ver, logicamente, onde você vai encontrar um caixa eletrônico do Chase, né? Dá uma olhadinha. Encontre um caixa eletrônico ou agência Chase perto de você. Praticamente, gente, encerrando nos Estados Unidos, ali tem um caixa do Chase, né? Como se fosse o Bradesco, Santander e Itaú aqui no Brasil. Praticamente, em cada esquina, você encontra um caixa, né? Então, não é difícil de você encontrar aí um caixa do Chase, né? E para quem não sabe, não é? Nós não estamos falando do cartão de débito da conta do cartão Black ou do cartão Standard ou Platinum. É o cartão de débito da conta global do C6. Se você não tem uma conta global do C6 Bank, você pode abrir ou euro ou em dólar, tá? São dois modelos de conta que você pode escolher. Eu tenho as duas. E aí, você vai clicar, então, em conta global do C6 Bank. Clicando em conta global, você tem aí a possibilidade de fazer câmbio, receber dólar, transferir meu cartão, limite, limite remessa e investir no exterior, tá? Por exemplo, se eu quisesse fazer um câmbio da minha conta corrente do Brasil para a conta global, aí eu escolheria, por exemplo, a conta euro ou a conta dólar. Então, no caso, eu mudaria aqui, ó, para destino Estados Unidos, tá? Como eu tenho a conta euro, do Brasil para euro e do Brasil para dólar, tá? Então, você escolhe qual moeda que você quer, euro ou dólar. No caso, eu vou clicar na bandeirinha dos Estados Unidos e aí vai aparecer, então, origem Brasil, destino Estados Unidos. Escolher, então, origem, o valor que eu quero transferir. Vamos supor que eu queira transferir daqui R$1.500,00 em dinheiro, tá? E eu clico, então, cotar. Ao cotar, ele está dizendo para mim o seguinte, que o dólar está custando R$5,15, tá? R$5,15 e de R$1.500,00 eu mandaria, então, R$282,26, né? Para a conta global do C6. Se eu aceitasse, então, eu clicaria em quê? Em transferir, sairia da minha conta o valor de R$1.500,00 e aí, então, eu transferiria o valor para a conta global do C6 Bank. Como eu não vou fazer aqui agora, o dólar não está barato, não. Está R$5,15,00, eu conseguia R$5,01,00 pela Nomad, tá? Lógico, eu estou gravando um vídeo em outro momento, mas estava R$5,01,00, aqui está R$5,05,00, está caro, hein? E aí, você está vendo aí o cartão global do C6 Bank, euro e dólar, né? Está vendo? Então, você pode escolher, eu criei o meu cartão. Se eu quisesse pedir uma segunda via, eu poderia pedir para o C6. Como eu não quero, então, mas vamos supor que eu perdi o cartão. Eu quero mudar de cor, alterar a cor do meu cartão, só para que vocês conheçam, tá? Aí, eu poderia, então, personalizar o cartão e escolher as cores que eu quero do cartão. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. E aí, gente, com esse cartão da conta global do C6, com esse cartão aqui, no caso, para os Estados Unidos, eu poderia usar ele no Chase e fazer um saque e estornar o valor. Como eu vou para lá, eu vou colocar um valorzinho simbólico para eu poder fazer um saque lá para vocês no mês de março, para vocês verem eu usando o cartão da conta global do C6. Funciona muito bem. Eu já usei ele uma vez em Miami, né? Então, assim, é interessante, porque agora eu posso fazer saque nos caixas do Chase e sem pagar tarifa de saque, que geralmente é cobrado, como vocês viram aqui, 5 dólares, né? Então, se nós computássemos aqui agora, 5.15, né? Estamos dando de 25 reais, 26 reais aí, aproximadamente, o valor de saque. Caríssimo, né? Então, de graça, né? Eu faço saque e não pago tarifa nenhuma. É muito interessante. Então, o C6B está indo para um caminho que outras instituições aí de câmbio vêm fazendo com os seus cartões de débito. E o C6 também promovendo essa campanha, onde o cliente do C6 Conta Global não paga pelo saque através dos caixas do Chase, né? Essa parceria que eu falei para vocês realmente vem para ficar. Ainda mais que o Chase é muito forte nos Estados Unidos, né? Então, vamos aguardar aí as novidades que vêm pela frente com o Chase e o C6Bank agora aqui no nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos começar um abraço, então? Francisco Everaldo, um grande abraço! Deusinha Oliver, um grande abraço! Pablo Vargas, um grande abraço! Gildeon Fernandes, um grande abraço! Lucy Lanilu, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus! Fique com Deus! Fique com Deus!